Seja bem vindo ao canal foca ai sem Luke, o primeiro filho do Lucas Neto e da Jessie Diel Nasceu no dia 31 de outubro, numa tarde de sexta-feira Luke vai fazer 7 meses e já está engatinhando O casal tem sido bem discreto em relação ao bebê Eles mostraram uma foto do pequeno apenas para anunciar o seu nascimento Agora o Lucas Neto mostra todo mês seu mês da sala Com muitas festas, no caso, a última foi o dos Aventureiros E qual será dessa vez, hein? Ao mostrar a celebração de um mês-versário do pequeno Luke O YouTube Lucas Neto acabou revelando um segredo que escondeu por quase 2 meses Ocorre que o YouTube havia dado a entender que seu filho nasceu no dia 13 de novembro Isto porque foi nesta data em que ele anunciou o nascimento do bebê Com uma foto com o filho recém-nascido nos braços, ainda na sala de parte Contudo, ao celebrar o mês-versário de dois meses do filho Lucas Neto acabou revelando que, na verdade, Luke provavelmente nasceu no dia 1º de novembro Alguns fãs clubes do YouTube ainda afirmam que o Luke veio no último dia 31 de outubro O novo Luke, que todo mundo já sabe, foi tirado na sala Star Wars O qual seu pai é muito fã E Luke significa luz O que importa é que o Luke já tem um grande fã-clube aqui no YouTube Não é mesmo, Pequenos Aventureiros? E você gosta do Luke? Se gosta, dá like e se inscreve aí! Tchau, tchau, tchau!